Música Estamos aqui na fábrica da Imbel, indústria de material bélico do Brasil, na cidade de Itajubá, Minas Gerais. Primeiramente, bom dia. Atualmente, a gente está trabalhando a atualização, digamos assim, do AGLC, mas no caso desse fuzil aqui, a ideia é que ele seja homologado como um fuzil novo. A gente ainda está procurando algum nome. As polícias têm pedido um fuzil de alta precisão, como a gente quer chamar Slymer aqui no Brasil, com o cano mais curto. Então, a AGLC atualmente tem um cano de 24 polegadas, mas a gente está querendo reduzir isso no calibre 308, para um power entre 17 e 20 polegadas. E atualmente colocamos também o freio de boca para reduzir o recuo em mais ou menos 30%. É isso que a gente está calculando atualmente, que dá uma diferença em si, que ativa tanto no tiro quanto na retomada divisada para um sniper que vai trabalhar com uma sequência de tiros maior. Não levanta aquele penache de tiros. Não, não. Você pode ver aqui que no caso desse freio de boca, ele é tapado para a parte de baixo, de maneira que você tanto não vai ter um sopro, você costuma ter quando o freio de boca ele é axialmente cinétrico. E, de outra maneira, você vai ter as aletas abrindo para cima. Então, o recuo que ele tende a dar tanto para trás quanto para cima vai ser compensado. Ele tem essa estrutura, esse design, vamos dizer assim, para compensar exatamente no recuo e no salto que o fuzil dá. O raiamento também, a princípio, vai ser alterado, esse fuzil ele já tem um raiamento diferente do do 762, ele tem seis raias, né, e as raias elas tem uma diferença significativa aí na largura de raia, né, no segredito industrial que a gente ainda está trabalhando. O cano vai ser cromado, diferente do que o cano da GLC era, né, ele era simplesmente trabalhado lá dentro, pulido e oxidado, e para dar mais resistência, e por enquanto a gente ainda está trabalhando com a ação mouse, né, que a gente revitaliza de mosquetões antigos, né, no caso. Caixa do colátero, ferrolho e depósito, principalmente, entre várias outras peças, né, mas a gente costuma trabalhar nesses três conjuntos. Vamos ter também a atualização da luneta, né, atualmente é utilizada a luneta Mark IV, da Leopold, que está saindo de linha, a gente deve ter a atualização dela para a Mark V, e também vamos verificar o que que os atiradores, no caso do segmento policial, preferem na questão do retículo, né. O pessoal costuma dizer que preferem emitir o TMR, retroiluminado, coisa do tipo, a gente vai estudar, independente de como for, a gente vai fazer uma aquisição grande, ou vai fazer aquisição solterrônica, dependendo do que o atirador quiser. A coronha, né, que foi o início do projeto, ela foi remodelada, então, ela vai ter, no caso, esse apoio reto para os dedos, diferente daquele modo de coronha de caça que você tinha antigamente, né, porque você vai sustentar o fuzil dessa maneira, então você precisa utilizar, na verdade, essa mão também para segurar o fuzil. No caso, para o fuzil tático, onde você vai atirar com o bivé, apoiado, você precisa ter os dedos retos, para que você tenha esse dedo, é, é, trabalhando sobre o mínimo de esforço possível, em cima do gatilho, né. Para manter a sensibilidade. Isso, para manter a sensibilidade, então, é muito melhor você atirar com o gatilho dessa maneira, apoiando corretamente a mão, na questão econômica, do que você apoiar dessa maneira, que você já, já vai ter uma economia de gatilho, esquisita, então, que o dedo já vai começar a tocar em outro momento da coronha, etc. E, aquilo que é inevitável e essencial para o atirador, né, a gente diz para o eld, né, o apoio, né, da massa do rosto, né, independente do atirador, e a regulagem também do comprimento de braço, né, são as duas principais regulagens que a gente tem aí em todos os coronhas de autofensão. Perfeito. Eu já tenho aqui o, 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 êxodo do 22.2. Caiapra, pede, procure e deixe você atirar com a M911 a 1, 45 ACP dele. É algum amigo seu. É, é, a pessoa já está sabendo aí, a 45. O Gray School, aqui, está perguntando, o gatilho também possui regulagens, cara? O gatilho possui. O gatilho, ele é baseado na ação do gatilho-tink, então, ele tem regulagem, tanto de viagem, que você pode falar, né, o tamanho do percurso que o gatilho, é, efetua até o momento realmente de, é, liberar a ação do cão, certo? Aqui você pode ver que o gatilho, ele praticamente não se mexe, ele já está na viagem final dele, e também a questão da força de gatilho, né, que é a força que você precisa aplicar, para, consequentemente, disparar o cão. Esse fuzil, nessa configuração, ele está com que peso, né, gente? Esse fuzil, nessa configuração, ele está, mais ou menos, com uns 6,5 kg. Dependendo da coronha, né, do material que a gente ainda está estudando, para fazer exatamente essa coronha, ele pode passar aí para uns 7 kg, ou uns 6,8 kg, né. Também, dependendo do que a gente vai conseguir de fazer de alívio estrutural na coronha, sem comprometer a integridade da arma. Ainda é possível vazar alguma coisa, ou mudar alguma coisa de desenho, né? Isso, isso, mas, assim, como ele é um fuzil que está sendo utilizado também, é, para substituir a madeira exatamente por essa questão da resistência, isso é algo que a gente ainda vai estudar com calma. Eu só diria, Terente, que um militar, bem treinado nessa arma, bem familiarizado com ela, ele levaria quanto tempo na desmontagem ou na remontagem da arma aproximada? Olha, se você considerar toda a desmontagem, né, como é que é muito mal, você vai tirar o ferroiro daqui. Vai tirar o ferroiro, vai tirar o extrator, desmontar o bloco do alojamento do pão, desmontar o placão, percussor, mola, depois você vai tirar a máquina, né, cano encaixa naquele lado daqui de cima, e depois o cobaixo também com o transportador, eu considero que o militar, bem treinado, pode fazer isso em cinco minutos, entendeu? Quer dizer, é uma arma extremamente fácil de ser operada, né? Em cinco minutos ele consegue desmontar a arma, fazer a lubrificação mais do que necessária até, né, porque ele pode fazer também uma lubrificação, algo simples, desmontar da maneira geral, digamos assim. Mas se ele desejar fazer algo nesse sentido, dá para fazer isso em cinco minutos, tirar para-choque, desmontar o colete do coronha, o bífero da Harris, a aluneta, entendeu? Fazer uma desmontagem completa, não sei se assim. Perfeito. Agora, Terente, eu vou pedir para o senhor parar um pouquinho, se eu escutar, só para me fazer uma observação, seguidor mal-educado que entra no meu canal e fica repetindo a mesma pergunta dez vezes, querendo exclusividade de atenção, vai ser devidamente excluído e banido. Eu não vou responder a sua pergunta porque você é mal-educado. Voltando agora de novo. Terente, qual é o alcance prático desse fuzil? Então, no caso, uma coisa que eu esqueci de mencionar, a gente está mudando o passo do remédio. O agente se ele contava com o passo do remédio para 12, então ele conferia uma rotação que a gente acreditava aqui com um volto de 900 metros, a munição já perdia essa rotação e, consequentemente, ela capotava, ela perdia a precisão. Então, para o efeito de tiro esportivo, que você precisa apenas acertar um álbum e conferir a tua precisão, antigamente a gente tratava em 900 metros. Com esse passo do remédio mais agressivo, no 1 para 10, eu aprendi que a gente consiga prolongar isso um pouco mais. Então, para efeito esportivo, eu acho que 1200 metros, 1300 metros. Tem que fazer os cálculos corretos ainda na parte de balística interna, mas a municípula não vai ter fitividade para acertar o professor, lembrar que o 308 é um calibre em média distância, ele não vai para longa distância. Não é uma boa da vida. Não, ele já entra com 338, 355 e a gente já começa a partir de balançar. Ele é para suprir o alcance médio de combate. É, a gente pode dizer, inclusive, que dentro das ocorrências típicas que exigem o emprego de um atirador a direita em operações policiais, por exemplo, você nunca vai trabalhar para uma distância maior do que 500 e 600 metros. Esse é o meu entendimento também, é o meu entendimento, mas é algo que a gente, bem evidentemente a gente, como eu discuti com policiais, também dependendo da região, então, o policial militar de São Paulo, ele trabalha de uma maneira, o policial militar de Ceará trabalha de outro, mas a gente está aberto a discussões, porque isso vai acertar, inclusive, o quanto que eu posso diminuir o meu câmbio, sem acertar a precisão, porque eu vou perder balística, mas, com o seu atirador, ele não precisar que o cúzinho dele alcance uma distância maior do que 600 metros, eu posso jogar para ele um pano de 17, 18 polegadas, que vai dar uma palpabilidade melhor, um peso melhor para ele, e ele não vai perder precisão e repetitividade. Ou seja, é quase como se fosse um taco de golfe, cada taco é para a jogada adequada. Exatamente, para a jogada adequada. No caso de um cúzinho de alta precisão, isso é muito melhor. Não tem como, não sei o que passa. Perfeito, Tenente. Eu queria agradecer aqui a participação do Tenente Cury. Muito agradeço. Vocês acabaram de ver aí uma pequena explicação sobre o novo AGL C308. A Indel, inclusive, ainda não definiu um novo nome para esse produto. Existem muitas perguntas que o pessoal está fazendo aqui, mas, basicamente, Tenente, esse cúzinho se destina para ser fornecido às Forças Armadas, e as Forças Policiais, não é isso? É, a princípio, a gente está estudando a configuração que atenda diversos setores. Principalmente, o pessoal que mais tem a conversar são os policiais, é o pessoal de segurança da Força. E o senhor tem uma ideia de quanto esse produto vai estar disponível para o mercado? Então, a gente está querendo levar esse modelo para o CAEX, para a avaliação. Agora vai, a gente tem os trâmites lá, no processo de avaliação, mas, eu acredito que pouco depois disso daí, porque a avaliação está marcada. Então, a gente não vai levar para o CAEX, para daí eles marcaram a avaliação. A gente vai levar para lá, porque ele já está marcado a avaliação desse produto, nesse tempo. Então, eu acredito que eu não deva demorar muito, não. Mas, para a venda mesmo, eu chutaria aí em janeiro, muito bem, ou um pouco antes. E o senhor acredita que, mediante esses testes no CAEX, a arma ainda deve sofrer algum tipo de alteração, ou ela está bem próxima da configuração final do emprego? Então, ela está... Esteticamente, ela está próxima da configuração final. Tem mais coisas que eu quero fazer, né, a princípio. A gente está estudando uma maneira de adequar o carregador externo, mesmo que seja para a caixa na clave do mouse. A dificuldade que a gente tem, e alguns policiais pedem bastante, é exatamente o carregador externo, porque eles já vão andar com os carregadores municiados. Inclusive, às vezes, munições de vezes diferentes, né, dependendo da utilização que ele for fazer. Ele pode usar uma munição com uma balística mais avançada, ou mais fraca, vamos dizer assim? Principalmente no 308, ele pode começar ali em 165 grain, ou em 168, que é o que a CDC informece hoje. Mas, dependendo do que a CDC também conheceu, o que ele tiver de projetos para fazer a recarga, ele pode começar a partir para projetos mais pesados, como 180, 175 grain. Tá, e uma curiosidade aqui que eu estou ouvindo, muitas perguntas a respeito, essa arma, nessa versão, ela também vai estar disponível para cá, para atirador? Vai, vai, para a versão disponível para cá. Mediante a nova legislação, sim. A princípio, sim. Não sei se nessa cor, especificamente, né, isso aqui foi um teste que a gente fez em terra, entendeu? Ela pode montar com essa cara tão guerreira, pode estar usando uma coisa mais civil, vamos dizer assim. Sim, exatamente. A princípio, a gente tentou, né, uma... Tipo, uma mutuagem digital, né, uma mutuagem pixelada, tipo, a gente trouxe alguns materiais da... ...dia, inclusive, fizemos isso aqui para... ...para ajudar a mostrar o fuzil novo que a gente está fazendo. Não simplesmente é a mudança na coragem. Perfeito. Então, pessoal, como vocês estão vendo aí, o canal Caiafa Master vai ser um dos primeiros veículos especializados na área de defesa a testar, a atirar com um novo produto da Indel, o fuzil AGLC-308, na nova configuração. Vocês acabaram de ver aí o Tenente Cury, que é um dos engenheiros, né, um dos engenheiros que está trabalhando no desenvolvimento desse novo produto da Indel. É um fuzil de precisão muito bem, cotado no mercado, que tem o respeito dos operadores aí, das polícias militares e civis, Marinha, Exército e Força Aérea. Eu já tive a oportunidade de ver os precursores paraquedistas operando com essa arma, e eles a apreciam muito. E é mais um produto nacional, de desenho emocional, fabricado no Brasil, e que tem a possibilidade de atender aí as necessidades das nossas forças militares e forças de segurança. A ação desse fuzil é a mouse modificada, ou não é? Ela tem, né? A mouse é aquelas antigas, então você... Esse estilo, então, eu não estou a distante fechar. Excelente concentração, uma moedinha de um real. Pois é, o problema é que eu estou com a mira muito baixa, eu queria acertar no vermelho. Não, mas esse ajuste você faz na luneta. Esse ajuste você faz na arma. O importante é a concentração do tiro. Se você tivesse feito aqui, você concentrava a luneta para essa posição. Tá, mas eu teria matado o cabra, Coral? Sim, com certeza. Meu amigo, isso aqui não dá nem segunda chance. Tiro do Caiafa. Esse é para guardar de recordação, hein, Caiafa? É o AGLC 308 aqui. Não é o AGLC, é o novo fuzil de precisão. É o novo fuzil de precisão que vai substituir o AGLC. O coronel vai me prender aqui, não demora muito, eu vou tomar a cadeia. Tiro do Caiafa.